Olha, lá vem o Zé Carlos. Bem, pessoal, para vocês deviam ter visto que o golo que eu marquei ontem é o golo da contabilidade no jogo de futebol salão da empresa. Eu marquei um no domingo passado ao Vitor Bahia. Escuta, está o golo da contabilidade à baliza e o remato no mesmo ângulo, o golo da E.V. E para o remato eliminamos os gajos do torneio de futebol da empresa. Nós eliminamos o porto da taça. Estás a ver o golo da contabilidade. É quase impossível marcar gols ao gajo. É enorme, pá. O Vitor Bahia também é bom. É pá, o Vitor Bahia toda a gente marca, ó David. Eu queria pedir a ir a contra o golo da contabilidade. O golo da contabilidade ocupa a baliza quase enorme, pá. É enorme, pá. O Vitor Bahia é um dos melhores do mundo. É. Então porquê que o secolário disse que não queria lá o gajo na seleção? O secolário disse especificamente que o Vitor Bahia nunca ia vir à seleção. O secolário disse uma palavra sobre o golo da contabilidade. Nenhuma. Nada. E esse cara passa-me no golo da contabilidade. Pá na seleção e o Bahia nunca a atire. Estes gajos da gente sabe. Então, tudo bem? Está tudo. É mesmo ele. É o gajo. É pá, vosso, é o meu herói. Dê-me o autógrafo, achou. Pá, vocês viram o golo que ele marcou ao gordo da contabilidade. É. 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 Vamos lá, chão, sai.